Olha aí quem aproveitou muito a noite nessas cadeirinhas que balançam. Lília mora em São João do Piauí. Em Teresina a passeio, ela aproveitou para conhecer o novo parque da cidade, acompanhada do filho. Esse espaço só veio a somar, né? Mais um espaço de lazer para Teresina e tá tudo bem, gostei demais. A inauguração do espaço foi bastante prestigiada com a presença de muitas autoridades. A alegria é muito grande, podemos estar entregando esse parque diferenciado para a população de Teresina. Não tenho a menor dúvida de que ao longo do tempo esse parque vai marcar a vida da nossa cidade. O Parque da Cidadania foi batizado de Socorro de Macedo Claudino, uma homenagem à esposa do empresário João Claudino, que faleceu em 2011. Realmente nós temos, a família tem que agradecer, entendeu? Por esse gesto de grandeza e dizer que estamos felizes. Localizado ao lado da estação ferroviária, o novo parque tem mais de 8 hectares, com uma estrutura adequada à prática de esportes, caminhadas, apresentações artísticas e valorização da cultura local. Na inauguração, um dos espaços mais prestigiados foi o Museu de Arte Santeira, que trouxe no primeiro dia de funcionamento parte dos componentes da Orquestra Sinfônica de Teresina. Vale destacar que parte da verba destinada à construção do parque, no valor de 10 milhões de reais, veio de emenda parlamentar do ex-senador João Vicente Claudino. O resultado hoje de uma inauguração como essa, de uma área importante para a cidade, eu acho que torna a cidade mais humana, mais bela, moderna, mais agradável para a sua população. Mais uma opção de lazer, localizada bem no centro de Teresina. E quem veio para a inauguração, gostou do que viu. Como a turma do Patins, que se divertiu muito, dando umas voltinhas. Muito bom, espaço muito agradável, material de qualidade e o nosso estado precisa, acima de tudo, desse tipo de incentivo, para que a gente possa aproveitar bem, não se ocupar com coisas desnecessárias. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma